Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada com o arco do distrito do entretenimento. Lembrando a todos vocês, esse episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, ele conta 3 capítulos do mangá. É o capítulo aí galera, 80, 81 e também 82. No vídeo anterior eu trouxe o capítulo 80 e um resumão para vocês. Agora eu vou trazer o capítulo 81, um resumo desse capítulo das coisas que vão acontecer aí nesse episódio 6 de Kimetsu no Yaiba. Mas antes disso galera, eu peço para vocês aí deixarem o like, a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualização. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês aí podem estar me ajudando. Galera, compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos. E também, não saia do vídeo sem antes de ativar aí o sininho, todos vocês que estão inscritos aqui no canal do Bucky. E galera, eu batendo 30 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que estão inscritos aqui no canal, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. E antes de começar o vídeo, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentarem no meu vídeo anterior. Um salve para o AndersonSan.v2, para o Kyojuro Renguko, para a Maria Erdoada Hataki, para o Zenitsu o Bravo a Lenda, para o Moishiro Tokto AMV, para a Gabi Macedo, para o Yuri Alves, para o Dionísio Kalongo e o Chiumai NTL Reviews. E também aí a primeira pessoa que comentou nesse vídeo, eu não posso esquecer, o Red Oficial. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, falado tudo isso, bora começar. Bom galera, eu separei um resumo aqui para vocês sobre esse capítulo 81. Então vamos lá. Tanjiro se lembra de uma carta que foi endereçada a ele por Shinjuro Renguko, que admite o que havia ofendido na carta. E ele agradece por lamentar a morte de Kyojuro, bem como por fazer amizade com Shinjuro e passar a expressar seu constrangimento por seu comportamento quando ele se conhecer. Ele explicou que estava afundado na tristeza pela morte de sua esposa e pela incompetência como um Hashira que ele se voltou para o Alco. Apesar de sua falta de presença como pai, Kyojuro provou ser um filho melhor do que era ao conseguir se tornar um Hashira. Mesmo depois de Shinjuro se recusou a continuar a ensiná-lo. Shinjuro escreve em sua carta que Tanjiro é dotado de um poder que está destinado também a grandezas. Visto aí que o caçador de demônios com a marca que ele possui com qual ele nasceu. Porém Tanjiro esclarece que Shinjuro está errado, porque não nasceu aí com a marca. Ele se lembra de ter recebido a marca quando estava protegendo seu irmão mais novo em um braseiro que caísse. E então mudou de aparência durante a seleção final. Ao contrário do seu pai que nasceu com a marca, Tanjiro simplesmente adquiriu significando que não foi eleito. Mas se recusa a desistir. Enquanto o Daki se afasta dele, Tanjiro rapidamente agarra e corta estreitamente seu pescoço. Mas ela consegue evitar o ataque e se distanciar dele. Ela também perde aí o pé no processo, mas suas habilidades de regeneração permite que ela devolva aí um novo membro em segundos. Tanjiro percebe sua regeneração e pergunta a Daki porque ela rouba a vida das pessoas e a destrói. Seu tom de voz parece familiar para a Daki e ela imagina um espadachim diferente diante dela. Embora ela não reconheça o espadachim, Daki percebe que está visualizando as memórias de Muzan. Tanjiro continua a questionar seu raciocínio e zomba dela com o fato de que ela já foi uma humana e suportou dificuldades também. Daki fica furiosa com os comentários de Tanjiro e o joga por cima de outras casas. Exigindo que ele pare aí de divagar sobre o passado. Já que ela agora é um demônio. E Daki continua a glorificar os privilégios de seu demônio. Aparentemente zombando das circunstâncias que os humanos aí enfrentam. Tendo ouvido o suficiente dela, Tanjiro aproxima de Daki para fazer um ataque. Mas ela se defendeu usando sua arte do demônio de sangue. Ob de oito camadas. Para impedi-lo de se aproximar. Sua confiança cresce à medida que Daki acredita que ela agora é o Bucky. E sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 6 de Kimetsu no Yaiba. A segunda temporada com o arco do distrito do entretenimento. Lembrando a todos vocês, esse episódio 6 de Kimetsu no Yaiba. Ele conta 3 capítulos do mangá. É o capítulo aí galera, 80, 81 e também 82. No vídeo anterior eu trouxe o capítulo 80 e um resumão para vocês. Agora eu vou trazer o capítulo 81. Um resumo desse capítulo das coisas que vão acontecer aí nesse episódio 6 de Kimetsu no Yaiba. Mas antes disso galera, eu peço para vocês aí deixarem o like. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualização. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês aí podem estar me ajudando. Galera, compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos. E também, não saia do vídeo sem antes de ativar aí o sininho. Todos vocês que estão inscritos aqui no canal do Bucky. E galera, eu batendo 30 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. E antes de começar o vídeo, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentarem no meu vídeo anterior. Um salve para o AndersonSan.v2.